E aí pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo sobre o Oscar 2019, dessa vez com as nossas opiniões sobre a cerimônia de 2019, que a gente já tinha indicado que estava com muito estranho desde que foram anunciados indicados, com muitos filmes estranhos sendo indicados esse ano, algumas ideias muito diferentes de trazer filmes populares, e se concretizou, na minha opinião, a pior premiação desde 1999, quando a gente teve o fiasco de Shakespeare apaixonado e a vitória da Gwyneth Paltrow como melhor atriz, mas felizmente teve algumas premiações justas para filmes que mereciam, então deu uma suavizada assim, mas no geral assim o gosto foi bem alargo. Eu não fiquei tanto assim, eu só fiquei triste, sinceramente eu fiquei triste, porque a gente sempre vai para o Oscar com essa esperança de que eles vão premiar os filmes que de fato são os melhores, mesmo a gente sabendo que não é assim que funciona para eles escolherem os filmes que são premiados, a gente sempre vai com essa esperança. E aí ano passado eu fiquei muito, muito puta da cara que Forma da Água ganhou, porque nem em um milhão de mil anos a Forma da Água é melhor que três anúncios para um crime. Com certeza. E daí esse ano eu não estava me sentindo tão fervorosamente assim, que um filme é sabe, o melhor filme. E a gente teve quatro filmes que eu achei que foram competentes e quatro filmes que três era Que Diabos Eles Estão Fazendo Aqui e um que era competente, mas não competente o suficiente para estar ali. Exatamente. E os filmes que é Que Diabos Eles Estão Fazendo Aí foram os filmes mais premiados da noite, o que me leva a pensar o que eles estão pensando. Tipo, o Oscar está mudando o que ele é. Esse ano eles não tiveram um apresentador por causa do que teve com o Kevin Hart, eles resolveram fazer uma coisa diferente, resolveram cortar para poupar tempo e realmente isso é muito bom. A cerimônia foi a mais curta. Uma hora mais curta já ajuda bastante. Geralmente eu estou acabada no fim dessa cerimônia e hoje eu até achei que foi fácil assistir e isso é muito bom, mas essa necessidade que eles têm de trazer público e sabe, tipo ah, não está dando audiência suficiente, então vamos trazer uma coisa que o público conheça melhor. Eu acho que isso é um detrimento ao Oscar. Sim. Eu acho que um dos maiores problemas ali é a gente, e eu vou citar aqui, é o Boa e Menor Episódio Ter Ganho o Melhor Ator, a atuação do Jaime Malek é muito caricaturizada, não chega muito nem perto de ser próximo do Fred Mercury de verdade. Ele usa perucas que são feias pra caramba, ele usa dentadura e a atuação dele é ok, é uma atuação boa, serviu para o filme, mas não foi a melhor do ano de jeito nenhum. A do Christian Bale é muito melhor e até a do Vigo Mortens eu acho que é menor que a atuação dele. Esses dois já mereciam mais do que ele merecia. Os prêmios técnicos ok, o Boa e Menor Episódio mereceu alguns daqueles prêmios técnicos, Pantera Negra recebeu esses prêmios técnicos também, saiu de mão cheia, saiu feliz, acredito eu. Figurino, a trilha sonora eu não entendi muito bem porque Pantera Negra ganhou, não achei muita graça na trilha sonora. E obviamente melhor filme Green Book e melhor roteiro original Green Book eu acho que foram os maiores pecados dessa premiação do Oscar, um filme genérico, um filme tão inofensivo e tão sem graça quanto Crash foi lá em 2005 quando ganhou de Brokeback Mountain e hoje é considerado uma das maiores injustiças do Oscar de todos os tempos. É um filme tão banal e tão esquecível quanto foi Shakespeare Apaixonado em 1999 que hoje todo mundo está cagando para esse filme, ninguém na bola e todo mundo se pergunta por que que o resgate do soldado Ryan não levou esse prêmio e aí a gente tem outras opções que se abriam nesse propósito. A gente podia ter premiado e filtrado na Clã que é de um diretor que nunca foi reconhecido pelo Oscar e pela primeira vez ganhou um Oscar que é o Spike Lee e que fez um filme sensacional, um dos melhores das últimas décadas dele. A gente tinha Roma que era um filme original que ganhou o melhor filme estrangeiro, ganhou fotografia, ganhou direção e merecia ter levado o melhor filme também porque dessa leva eu considero um dos melhores tecnicamente, narrativamente e em questão de atuações. Merecia ter levado esse prêmio também. E a favorita mesmo, a favorita que foi um filme que quase ficou esquecido no Oscar, ganhou no azarão da noite que foi a Olivia Colman levando o prêmio no lugar da Glenn Close, que foi um choque. Foi bem chocante. Foi bem chocante. Eu particularmente gostei mais da atuação dela do que da Glenn Close e a Maria estava mais torcendo pra Glenn Close do que pra ela. Mas pelo menos a favorita levou esse prêmio por um filme que é basicamente só atuação e direção maravilhosa do responsável. E o Gus Latins. E o Gus Latins não sei o nome dele direito, então eu não ia falar. A gente teve também o cinema de animação com uma grande surpresa. A Disney já ganhava há uns 10 anos o filme de melhor animação e dessa vez ganhou um estúdio diferente, ganhou a Sony. Indiretamente a Disney ganhou, porque tem a participação da Marvel Studios nesse filme. Mas diretamente quem ganhou foi a Sony e foi muito legal ver o Phil Lord e o Chris Miller lá botando o dedo na cara da Lucas Filmes e dizendo, ó, vocês não acreditaram na gente, a Sony acreditou e a gente tá aqui ganhando esse Oscar. Provavelmente eles já tinham trabalhado nesse filme um pouquinho antes de solo, né? Mas o Phil Lord e o Chris Miller são dois diretores e escritores excelentes. Esses caras são muito talentosos. E aí é verdade, eles foram escorraçados de solo porque a visão de filme que a Lucas Filmes tinha de solo não batia com a deles. E eles se desesperaram e acharam que os caras não iam dar conta. Tiraram os caras do projeto à força, botaram o Ron Howard. O filme acabou sendo um fiasco de bilheteria e um filme genérico. Absolutamente genérico, nada demais. E esse filme deles levou o Oscar, levou todos os prêmios do Any Awards, rapou o Any Awards, rapou o Globo de Ouro, ganhou todos os prêmios de animação ele levou. Porque é um filme extremamente competente, extremamente bem escrito e criativo principalmente. Que é a principal marca do Phil Lord e do Chris Miller. Eles são extremamente criativos. Eles levam as coisas pra um lado e que tu não espera que eles levem. Por isso que a Aventura Lego foi um sucesso tão grande, que foi outra animação maravilhosa que eles conceberam. O prêmio do Mariah Charles ali foi justo. Da Regina King, que foi o único prêmio de Se a Rua B ou Falasse também. Vice acabou saindo só com o Oscar de Melhor Maquiagem. Pra transformar o Christian Bale no Dick Cheney, eu acho que funcionou muito bem também. E Star is Born, A Nasce Uma Estrela também, que segundo alguns era um dos melhores filmes pela crítica especializada e acabou saindo só com o Oscar de Melhor Canção Original. Ok, perfeito. Shallow é uma boa música, mereceu o prêmio. E é isso mesmo, ficou por aí. Acabou sendo que o maior ganhador do Oscar foi Boêmia Rapisódio com 4 prêmios. E seguido de Green Book e Roma, cada um com 3, mais Pantera Negra com prêmios técnicos também que acabou se sagrando aí vencedor nessas categorias. Achei fraco, achei muito fraco essa safra do Oscar em geral. Eu acho que foi, na questão de próprios indicados, foi uma das piores dos últimos anos. Com poucos filmes realmente impactantes, filmes realmente interessantes. Que falem contigo, que conversem, que digam alguma coisa de valor. Que te emocionem também. Porque eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar vendo as reviews desses filmes no YouTube e a gente vai estar vendo reviews de pessoas se perguntando e analisando como o Green Book é um filme racista. Talvez. Que é uma coisa que a gente fala aqui, que o Misa já falou várias vezes, que é um filme sobre um branco que ensina um negro a ser negro. E o pior de tudo é que o filho do personagem do Mahershala ali já disse que essa não é uma história real, que não foi isso que aconteceu. Então é uma mentira baseada numa história real pra tentar aliviar a consciência do branco em relação à situação do negro nos Estados Unidos durante tantos anos. Tipo assim, ah, mas a gente também fez coisas boas, sabe? Olha como a gente era legal também e a gente pode mudar. Tipo, não quero saber de meia culpa, ou melhor, de tentar fazer assim um alivio de consciência. Tem que colocar o dedo na ferida como infiltrado naquela fez. Mostrar que a coisa tá voltando e que ninguém tá fazendo nada pra impedir. Sabe, a merda tá indo pro ventilador, os nazistas tão indo pra rua e ninguém tá fazendo nada pra impedir isso. Então, tipo, é assustador ver que, tipo, esse filme foi, por ser um feel-good movie, por fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, foi o filme que acabou levando o prêmio. E eu achei engraçado que o Peter Farrell subiu ali dizendo que Green Book era uma história de amor. Ah, sim, que ela foi uma piada que eles fizeram antes. Sobre saber amar a si mesmo. E eu, tipo, o quê? De onde isso? Ah, acho que no sentido do personagem do Mahershala se aceitando no final. Não sei. Sei que foi extremamente raso esse filme. Ele é banal. E eu acho que a gente vai esquecer dele assim, ó. Quando Roma vai virar um marco do cinema. E Green Book a gente vai esquecer. Bohemian Rhapsody, quando estrear Rocketman do Elton John, a gente vai esquecer que Bohemian Rhapsody existiu. E quando vier a próxima cinebiografia de alguma banda, a gente vai esquecer que a anterior existiu. Porque nenhuma delas consegue ser marcante o suficiente pra deixar o seu selo na história do cinema. Ser diferente, ser criativa. Exatamente. Ser que nem vai ser da Dan McKay. Sabe? Eu não digo que vai se vai entrar pra história. Mas tipo, quando a cinebiografia é vista de uma forma diferente, ela se torna mais interessante. Tipo Jobs. Sim. Jobs pra mim é sensacional. Eu sempre cito Gainsbourg também, que é uma ótima cinebiografia de músico, por exemplo. E que é criativo o suficiente. E eu acho que Rocketman tá mais nessa vibe, assim. Um filme mais criativo e mais divertido, mas ao mesmo tempo mais pé no chão também. Com algumas ideias visuais mais interessantes também. Enfim, foi extremamente decepcionante. Foi. Foi uma das piores edições do Oscar pra mim. Foi triste pelo que ele significa pro cinema, pro estado atual do cinema, que já é algo que a gente fala bastante aqui no canal, sobre a questão dos filmes que querem dizer alguma coisa, não terem espaço nos cinemas. Sim. Que só tem espaço pra franquia, pra continuação, pra filme de super-herói, pra filme de robô, pra filme, sabe? Tipo, pra isso. E esses filmes ficam escanteados. E daí até no Oscar esses filmes estão ficando escanteados também. Então eles não têm onde se criar. Verdade. E isso é muito triste pro cinema, pra um cinema que a gente já teve épocas em que o cinema independente e o cinema autoral falaram muito mais alto que o cinema de massa. Tinha mais valorizados. É. Com certeza. Estamos vendo o reverso agora. Vamos ver o que vai acontecer com o Oscar nos próximos anos, mas eu acho que fica a crítica aí. Eu acho que vai ser uma boa parte da crítica do resto do mundo vai ser em cima disso também. Então tá, pessoal. Essas são as nossas opiniões sobre o Oscar. A gente sabe que a gente é meio duro com algumas coisas que a gente fala aqui, mas deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa premiação? Você concorda? Qual foi a sua maior decepção? Qual foi a sua maior surpresa e sua maior felicidade nesse Oscar? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo. Compartilha nas redes sociais pra gente continuar essa discussão. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.